A CIDADE NO BRASIL E assim, por favor, então fazer uma surpresa. E cá vai! Com muitas saudades. Muitas saudades. Com a CIDADE NO BRASIL E agora tem a mania que é suíça. É. É uma pússuíça. Uma pússuíça. Franco-suíça. Tanto é ainda lelástima à vaca. Mas já está roxo! Já está roxo! Já estão roxos! Ok. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A você A você Nessa data Querida Muito felicidade muitos anos de vida Fora o Manyou e uma solta sua e ae 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 muitos parabéns as pulsas as pulsas estão cheias de saudades também temos aqui esta pulsa na capuz que dá parabéns e oixinhos a nós precisa lá para a suíça vira-te falar ele não vai não eu não quero e pronto espero que esteja muito feliz e falarmo-ví-lo forever só a troneta de gestão e ae e ae peigo beijinho 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 beijinho